Música Então vamos começar. Antes de dar início à nossa mesa, eu gostaria de chamar a doutora Márcia Agostini do Comitê Pro Equidade de Gênero e Raça da Escola Nacional de Saúde. Aqui da Fundação Oswaldo Cruz, ela vai falar um pouquinho sobre o comitê. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento tão importante. Eu sou coordenadora do Comitê Pro Equidade de Gênero e Raça da Fundação Oswaldo Cruz. O que esse comitê, eu vou ser bem rápida, porque ele está fundado na Secretaria de Política das Mulheres desde o ano de 2009. Ele veio se constituindo ao longo do Brasil, em todas as instituições públicas, para que as instituições públicas no governo federal tenha preocupação ainda, que ainda vamos garantir isso com muita luta, que a igualdade de gênero seja colocada dentro da carreira das mulheres no setor público. Que a igualdade de gênero, de carreiras, de oportunidades, de raça também, sejam empreendidas como uma política institucional. Uma cultura da própria instituição, guardando as diferenças de uma Fiocruz, quanto a Casa da Moeda, quanto o Banco do Brasil, quanto a Caixa Econômica Federal, quanto qualquer instituição pública de qualquer área do governo federal. Um prazer para nós, abrir esse comitê em 2009, e eu estou nessa última gestão há quatro anos, com a doutora Elisabeth Fleury, que ela é da Fiocruz Minas Gerais, porque o comitê, ele tem representação de todas as Fiocruz do Brasil, e como nós estamos nesse evento aqui do Campos Manguinhos, e eu sou pesquisadora e professora de gênero, trabalho e saúde, da Escola Nacional de Saúde Pública, uma unidade daqui do Campos Manguinhos. Eu venho representar a coordenadora, que está em Minas Gerais, e vamos, juntas sempre com todas as colegas, inclusive da Casa de Oswaldo Cruz, do Instituto Oswaldo Cruz, do Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde, do Instituto NCPS, do Politécnico Joaquim Venâncio, da Escola Politécnica do nosso Campos, do Instituto Fernando Figueiras, fora aqui do Campos, lá em Botafogo. Todas as unidades têm uma representação nesse comitê. E esse comitê fica muito feliz no momento em que a gente procura aumentar o diálogo da academia para as questões de gênero, do quanto a gente precisa trabalhar as questões de gênero por dentro da discussão acadêmica. A nossa discussão de gênero, ela nasceu no movimento social, nos anos 70, o conceito de gênero é um conceito que já vem dos anos 70, e nós vamos incorporando à medida que a nossa sociedade brasileira foi se democratizando. Então, a partir dos anos 80, final dos 80, que a gente incorpora na academia o conceito de gênero e vem fazendo assim nas nossas disciplinas. Vou falar bem rápido o que a gente tem feito. Nós temos conseguido, com muito apoio, de todas as gestões da presidência da Fiocruz. O doutor Paulo Gadelha tem apoiado todos os nossos eventos. Nós temos anualmente o nosso seminário Mulheres Fazendo Ciência, que nós trazemos todos os trabalhos de mulheres que fazem na Fiocruz, qualquer que seja o objeto, mas trazendo um olhar diferenciado para as questões de gênero, pensando essas questões tão específicas das mulheres e fazendo com que elas não se tornem um estudo menor, e trazendo isso um enfoque restrito da questão da saúde, uma visão basicamente o oposto, bem ampla, bem congregando as diversas visões. Fazemos o seminário Mulheres Fazendo Ciência e entregamos um prêmio de dois em dois anos, em uma avaliação do próprio CD da Fiocruz, qual a pesquisadora que vem trabalhando mais com a comunidade. Tivemos pesquisadoras de Manaus fazendo um trabalho muito bonito, e na última gestão nós demos prêmios a uma pesquisadora da Bahia, que ela veio com o espojo dela, e ela é uma pesquisadora, a pesquisadora, Sônia Gomes Andrades, do Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz, que ela faz uma pesquisa junto às doenças de Chagas, e foi uma pioneira de gerações e gerações desenvolvendo o laboratório dela, e presenteamos também a profissional Ana Maria Tambelini, que fundou a área de saúde do trabalhador dentro da área de saúde pública, trabalhar com as questões da saúde e adoecimento de trabalhadores e trabalhadoras. E ao longo do tempo vamos construindo novas atividades, e é muito bom eu passar isso aqui, porque é uma luta, o comitê vem ganhando espaço, vem ganhando adesões, e hoje nós estamos conseguindo todas as unidades da Fiocruz, por uma decisão colocada de discussão com os diretores, mas que tem muita sensibilidade com a população de Manguinhos, com os pesquisadores, e estamos aqui, vamos fazer nossa reunião agora, sexta-feira, uma reunião online com a diretora lá em Minas, mas todas aqui do campus estarão junto com ela, lá e definindo e definindo e decidindo já o calendário do segundo semestre de 2016. Está passando muito rápido. Então, estou muito feliz aqui, agradeço demais a oportunidade, e contar com vocês para nossos eventos que a gente sempre divulga, através da nossa conselheira da casa, que é a Bela, e agora a Ilda Gomes. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, muito obrigado a todos, estou com a Legenda Adriana, Muito obrigado, muito obrigado. Está baixinho, né? Então, tá bom. A Denise Gonçalves... Denise Gonçalves é de Federal Universidade de Rio de Janeiro, a Jaqueline Leda da UFJ, a Jaqueline Leda da UFJ, a jaqueline Leda da UFJ, e a com a gente já conhece a Dr. Ling Dickley. Ele é da Universidade de Estadual de Nova Iorque, U.S.A. Analyst, professor da Universidade Federal, e professor da Universidade Federal, e professor da Universidade Federal, e professor da Universidade Federal. Então, vamos começar a dar a primeira palestra. A apresentação. Dr. Ling Dickley, da Universidade de Oregon. Eu vou passar a palavra. 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 Eu vou passar a palavra, mas eu vou passar a palavra. Um... 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 Talk about key findings, talk a little bit about what the implications are for educators because I assume people here both are researchers but also people who develop and implement programs, so some pointers there. And also, what are some challenges for the field? Just to describe very quickly, the way we recruited participants for this study is we actually knew of six programs that had happened in the U.S. They had been in place for at least 15 to 20 years. They had been evaluated as successful programs. The programs have been evaluated, but what we were interested in is what are the impact of these programs down the road for young women. One of the reasons we selected these programs is we wanted to know as much as we could about the kind of experiences that the young women had had because we were doing a retrospective study. We didn't have the benefit of studying the program at the moment, and that's going to be a really important part of this that I'll share with you. It's both a positive aspect of the study in some regards, but it's also, it has some real challenges research-wise. And our question was relatively simple. At least in the U.S., and I gather from my colleagues here and from all of you here, I mean, the U.S. has invested a tremendous amount of money over a number of years funding gender-focused programs for young women. And we know a lot about whether the programs are successful, what kinds of experiences influence young women, but we only know that for the most part in the short term. What we really don't know is what if we go out many years and we look back, and particularly if we try to find women who participated in these experiences, and we ask them to look back, what kinds of influences do they describe in terms of their interest, their engagement, their participation in science communities? And actually, we added this notion of both careers, which are very important, but we also wanted to look at, in the U.S., we talk about hobbies or pursuits. Because Sigrid this morning talked about habits, and so that might be a word that means more here in Latin America, but we didn't want to say that the only outcome could be becoming a career scientist, but maybe being an informed citizen, maybe being an amateur astronomer or doing some other kind of programming. I mean, we wanted to value that as well. So, actually, what we said are, what are the possible impacts? And this is where that idea of a retrospective comes in, because we couldn't say that these are absolutely impacts, because we were depending upon these programs to help us recruit young women. We knew that many of the young women were people who had stayed in touch with the program, and so we have to be very honest about this study. This is the best possible scenario. But our feeling was, no research really had been done like this. We needed to start somewhere. So, let's begin first by seeing, among women that we know stayed connected to the program, do they, in their own words, see impacts that the program had on them? Because if they didn't feel that it was impactful, then why should we do a big, major study trying to see people who didn't participate and people who did? I think the – so, anyway, that was an important part of this effort. The other thing that we were very interested in is this notion of subsequent engagement, because I also need to be honest, we aren't saying that the impacts that we found were just related to this program. I mean, particularly if a woman now, 30 years later, is talking about the influence, we have to be honest, she's finished school, she maybe went on to college, she may have, she may be working in a science career. So, what we talk about instead is the contribution that this program might have made. And one of the contributions is, did it sort of become an opportunity that got a young woman excited or gave her a new skill, which she then decided to pursue later? The other thing that we felt was very important was the role of peers. So, other girls, these were girls-only programs, and there's a lot of data and research in the gender world about the importance of all girl experiences. And we also felt that it was important to look at the role of mentors as well. And then we wanted to, as I said, not just look at the usual suspects, the usual kinds of outcomes. We wanted to also look at issues around identity, development, and other kinds of outcomes. We used the community of practice theoretical lens for this study. And quickly, because, again, it's 20 minutes, what this does is it allowed us to look at three really critical elements to program development when you're really trying to develop a group of young women who identify and connect to a field. There's generally a domain of knowledge. In the case of our programs, almost all of them, the focus was science. Although I mentioned this morning a few of the programs, their focus was youth development. The research design included three sort of sub-studies. The first thing, and I will continue to sort of talk about this, is we wanted to give voice to young women and hear in their own words what these programs meant to them. And so one of the things that we did, and actually Sigrid this morning talked about personal meaning mapping, which is a tool and an analytical framework that John Paul created. It was an opportunity to see how young girls thought about and talked about science in their own words. And we used those personal meaning maps and in-depth interviews to actually develop a web-based questionnaire. And you might say, why a web-based questionnaire? Well, when you're trying to track down young women 10, 20, 30 years ago, they could be anywhere, and they were, anywhere in the world. We even had a young woman who was in the Peace Corps, and she had to wait until she could get to a place where there was an internet cafe, and she could actually participate in the study. And then the third part phase was we actually drilled down. We chose eight young women who were representative of our sample. And we did life story, life history interviews with them. And we also had them look at our data and give us a sense of whether they felt that their story and their experience was a part of it. I was also saying that during the development of this phase, we also had a meeting where we invited other researchers, we invited people who developed gender programs, we invited some funders, and we invited some policy makers to look at our findings actually before we completely analyze the data. I strongly encourage people to think about doing that more in research studies, but you need to have a tough skin because there were a couple of times when we, you know, why did you do that? Or that's a crazy claim. You can't substantiate that. So you have to be prepared for very honest feedback, which we got. So let me talk about the findings. And I'm going to use some very research, fancy words. What ended up happening is our findings fell into what we called buckets, very, very complex research language, frankly, fell into these three themes. I should say, by the way, this was funded by the U.S. National Science Foundation. And so we were delighted to be able to say that actually there were STEM-focused impacts. And I'll talk briefly about those in a moment. There were impacts that we saw in terms of identity and life pathways and trajectories. And then also something that many of these programs were very, very salient to the young women 10, 15, 20 years later. And it turned out that these were resources that they could draw upon throughout their life. And there were other resources as well. So I'm going to talk very briefly about each of these. In terms of the STEM impacts, those also fell into some areas. Certainly the program, and we know from a lot of work in informal free-choice learning, that attitudes towards science often are impacted. So positive attitudes, you know, a third of the sample felt that way. An increased awareness and understanding of science, and including careers. A couple of these programs were very career-focused. And so a quarter of the young women who participated felt that way. They also felt that they better identified with science. And actually something that we were excited about is they better understood the scientific enterprise. There's a lot of work right now saying that you can get young women excited. You can encourage them to pursue science. But sometimes the block for them is that they don't understand how the scientific enterprise works. And that can be a tremendous barrier. And so we were excited about that particular finding. I'm going to show you a little bit of data. I talked this morning about there were some types of questions that we asked that were actually very, very useful in our trying to tease out issues. One was this idea of giving the young women on this questionnaire 20 points that they could distribute across different influences. And this included school, your program, mentor leader. We talked about sports, organized youth activities. And this ended up being a really important question. And you can see that one of the most significant findings was this notion of being exposed to new science learning opportunities. And I talked a little bit about that this morning. Most of the young women in these programs were from, they were girls of color or they were rural girls. They lived in households either with single parents or they lived in poor rural communities, cities and so forth. And so this idea that they got to experience new science learning opportunities was really important. I love this, a couple of these findings. Women were asked to name their academic career interests. Some of them, by the way, already had done this, or some of them were in college, or some of them were preparing for college. And 53% indicated that they intended to or had a STEM-related major in college. The national average in the U.S. for young women majoring in STEM-related careers is 15%. And so, once again, this is a select group of young women. I have to keep saying that. But still, we were very encouraged that we saw this difference. But something that was really fascinating to us, the other thing, I said this was a web-based questionnaire, but we designed it in such a way that there were open-ended items and there were closed-ended items. And sometimes they asked the same question because we wanted to test and see. First, we wanted to validate answers. And we also wanted to see, you know, what was sort of happening in terms of open-ended. So we had a closed-ended question where we had young women select a statement that described their current employment. And one of the choices was a science-related job. 17% of the young women participating in this, you know, this survey indicated that they had a STEM-related job. But we also asked them in an open-ended question to describe their job and what work they did. And we then coded those, and we used the U.S. Bureau of Labor categories to code it. 48% of the young women worked in science-related careers. They just didn't think that they worked in a science-related career. And we can talk about that probably more during questions. I'm going to sort of skip through this. One of the things that I'm very willing to do with both presentations is to have them shared with people. So these are just some quotes from young women about, you know, their experiences. But I – and it's important to also see there were other STEM impacts. Actually, some of the programs, as I said, involve museums. They really like the museum piece. People – there was a lot of outdoor activity, which we also talked about a little bit this morning. Young women talking about, I still go camping and remember all the birds and plants I learned to identify. In fact, there was one woman who said that she actually took geology. She was not a science major. She took a geology course in her freshman year. And she did – she had one of the highest grades in the class because they had gone on a geology field trip. And she could remember the layers of the rocks. She had a visual representation for that. Women also, as I said, there were outcomes related to personal identity and agency, to social capital, networks and skills. And actually, interestingly, a commitment to civic engagement. And I just want to share – I'm going to skip this. I think this is really interesting. So participation in these programs connected these girls and later young women to resources and networks that actually help them sustain their interest and engagement and STEM over time. You know, when we had first thought about the role of adult mentors, we thought that would be in the moment during the program. Actually, what we discovered is these young women kept in touch with these people. They would – at important times in their life, maybe they're going off to college, they get advice about what to major in. And, by the way, some of these mentors were men, and we didn't see a huge difference. What was important was it was someone that you could connect with. And I said this morning, someone you looked up to. You respected their work. The other thing that was fascinating to us – I'm going to jump over to – I'm sorry, I don't mean to be jumping through, but I planned for 30 minutes, not 20 minutes. But I want to talk a little bit about this memorable learning experiences. In like the one and a half minutes, I still have left. Vanessa's still – she's giving me the evil eye now. One of the things we did in this study, which I have not done before, is that we actually hired a professional writer to help us write a technical report because we wanted it to be compelling. We wanted to include a lot of these photographs of young women doing this stuff. and so our writer said, you know, why do you – first of all, your writer isn't supposed to argue with you about the findings, right? Well, our writer did. And actually she just said, well, of course these are memorable. You know, girls went to all these cool places. But, you know, we felt like that was a really important finding because actually that's something that our settings afford, right? They are rich, contextual sorts of places. And something that we were really fascinated by, initially we thought, well, maybe the memories of women from 30 years ago will be less detailed and rich than the memories of them, you know, 10 years ago. There was no difference in terms of how long the experience had been. Young women could really remember these programs in tremendous detail. And, of course, we knew what they had done in these programs. So we were able to make sure that the memories they shared were actual memories and not just something they sort of pulled off the top of their hat, head, whatever. One final thing, and then I'll stop, is we – you know, you always learn in a study that you should have asked a question differently. One of the questions, we were interested in how long these young women had participated in their program. And we knew the longest program was five years. If you did the whole program and then you came back and you were a youth leader. We were getting answers like 10 years, 11 years. And then when we proved that, what we discovered is these young women were staying connected. They were coming back. They were asking. They were volunteering. One woman actually worked in the organization that had hosted the program. It was a youth development program. And so we realized that we need to distinguish in the future between how much time were you in what we would call the program and then how long did you continue to be engaged with it. And let me just see if there's anything else that I absolutely – see, I do – there are tables and stuff. Really quickly, Vanessa, just thinking about programs, one of – there were a couple of things that we learned. One was that it's really important when you're designing programs to think about how can you give youth in the program agency. Do they have choices in what they're going to do? And are they going to be engaged in authentic science? Is it going to matter? We know those are things really important to young women. Something that we discovered was that math was a huge stumbling block for a lot of young women. It wasn't that they weren't interested in science. It was that they felt that math – they need to do well in math. And that was a real obstacle. And maybe we can talk about that later. So we talk about an opportunity to build math in meaningful and useful ways. A lot of young women don't feel like it's relevant. It doesn't really matter. And we're doing some work in a community in Portland where we actually have a knitting and math club. And it's turning into sort of a maker club where, you know, trying to show young women that math is a part of everyday life. And I think I will stop there. I guess – of all presentations. By the end of all presentations, so we'll listen to Dr. Professor Alice Angel Vata Abrile. Now? Ah, gênero e ciência na sociedade do conhecimento, tá bom, me desculpe, eu tava embaixo. Quarta troca. In the knowledge society, the progress is, developments and challenges. Gênero e ciência na sociedade do conhecimento, a nossa vida. Bom, bom dia a todos, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e queria agradecer a Fiocruz por esse convite, porque de fato eu vou falar de um tema que eu trabalho há alguns anos, mas que eu tô, digamos assim, me relacionando de uma forma um pouco diferente, porque no final eu vou contar um pouco pra vocês o que eu tô fazendo agora. Mas eu queria começar discutindo um pouco a questão do gênero e ciência na sociedade de conhecimento. Por que que gênero é importante para o conhecimento? E tem muitos, muitas, a gente pode fazer várias observações sobre isso. Primeiro, que é uma questão de direito da mulher, é uma questão realmente de direitos humanos e justiça social, ou seja, que todos os indivíduos devem ter uma igualdade e oportunidade na sua escolha de carreira. É também uma razão, por razões sociais, no sentido de que as mulheres, ao realizarem diferentes atividades e papéis, tanto dentro como fora de casa, precisam usufruir dos resultados da ciência de uma forma diferente dos homens. Ou seja, é preciso que a ciência seja uma ciência para mulheres. Mas, mais do que tudo, se você pensar num desenvolvimento sustentável hoje em dia, nenhum país pode deixar de utilizar metade do talento que ele tem disponível. Então, é uma razão científica e econômica, no sentido que todos os países do mundo, se eles não incluírem as mulheres nesse processo, vão deixar de lado metade do talento e do conhecimento que eles dispõem. Então, isso é uma razão importante. Mas, mais do que tudo, eu acho, para mim, é que mais mulheres na ciência resultam numa melhor ciência. De fato, você atraindo mulheres para a ciência, existem muitos estudos e evidências que elas trazem perspectivas diferentes. Não é que elas sejam individualmente melhores cientistas que os homens, mas a diversidade, se você ouviu falar aqui no início, eu vou ouvir, a diversidade é uma característica positiva. Se você tem mais diversidade, o seu conhecimento é mais amplo, ele abarca uma realidade de forma mais. Então, para mim, essa é uma razão central. Mais mulheres na ciência resultam numa melhor ciência. Mas a gente tem que entender um pouco aonde estamos na produção de conhecimento sobre isso. Se vocês pensarem que uma das primeiras iniciativas foi em 1995, durante a reunião de Beijing, para mulheres, onde as cientistas finalmente conseguiram incluir dois importantes parágrafos na resolução de Beijing, dizendo da importância de se atrair mulheres na ciência, nós temos aí algumas décadas de pensamento e de pesquisa. Portanto, existem avanços reais. E vocês vão ver algum deles daqui a pouco com relação ao Brasil. E existe também, se vocês viram o primeiro slide, um grande interesse internacional sobre o tema, alguns relatórios muito interessantes. Como eu sei que a Votruz vai disponibilizar essas apresentações, no penúltimo slide eu pus um pouco uma relação daqueles relatórios que eu pus no início, porque eu acho que alguns trazem contribuições importantes. Quando você olha a questão da mulher e da ciência, usualmente a gente tem dois tipos de diferenciação, a segregação horizontal e vertical, no sentido que mulheres e homens ocupam lugares diversos no espaço científico, mas também hierarquicamente distribuídos. Então, não só eles ocupam horizontalmente diferentes lugares no sistema, mas na maior parte das vezes, eles também estão hierarquicamente bastante... Calma aí. Isso aqui? Isso. Então, mas uma das áreas onde a literatura é muito profusa, no sentido que existem muitos temas e acabamos de ver um interessante estudo sobre isso, é um pouco como a perspectiva de gênero é essencial para entender os complexos processos sociais que estão por debaixo de uma carreira científica. Esses processos de atração, qualificação, treinamento, recrutamento e retenção são processos bastante estudados e que levam a posições diferenciadas de homens e mulheres no sistema. Nós temos aí uma série de conceitos, toda essa literatura, que vão desde o cano que vaza, o teto de vidro, o labirinto de cristal, o chão, o chão que te segura, não te deixa ir para cima, mas isso, de fato, é uma constatação ao longo dessas 40 anos de estudos. que existe aí uma série de momentos importantes na carreira feminina e esse gráfico é do último relatório Unesco sobre ciência, que é um belíssimo relatório, que tem um capítulo sobre gênero, onde você vê que, apesar dos grandes avanços, você ainda tem pontos nodais nesse processo, onde nós, de alguma maneira, escapamos. Se é bem verdade que não é assim no mundo inteiro, mas, pelo menos nos países ocidentais, as mulheres são hoje mais da metade da população universitária, não em todas as áreas, mas somos. Mais de 53% das mulheres, mundialmente, se formam como bacharetes. Mas, imediatamente, quando você começa a ver os outros pontos, quando as mulheres que fazem doutorado já não são tantas, já não são metade. E o grande problema é aquele passo de você se doutorar e resolver o que você vai fazer da vida. Você vai continuar, você vai se profissionalizar, você vai conseguir um emprego. E isso tudo tem coisas interessantes para se falar disso. Eu adoro essa citação. É uma citação da coordenadora de um grupo que se chama Helsinki Group, que foram os 27 países da União Europeia que, durante 10 anos, tiveram um grupo para estudar a questão de mulher na ciência. E esse aqui é do relatório final dela. É de uma pessoa maravilhosa. Hoje em dia está na Universidade de Wales. Se chama Teresa Wills. E ela diz o seguinte, que qualquer que seja o país, qualquer que seja a disciplina, e qualquer que seja a profissão de mulheres na população de... de graduação, isso, né? Os homens são selecionados desproporcionalmente nos seus números, no pool de recrutamento. Ou seja, depois de 10 anos estudando 27 países, essa conclusão foi dita enfaticamente, e eu acho que é verdade. Por que isso? Muitas razões. Eu vou falar alguma delas. Em 20 minutos não tem muito. Mas nós vemos que, ao avançar na carreira, você tem várias coisas que são diferentes de homens e mulheres. As redes profissionais são diferentes. E ela acabou de falar da importância da rede de se criar redes específicas. O acesso a recursos e infraestrutura são diferenciados. As capacidades de negociação são diferenciadas. O acesso ao financiamento de pesquisa e como é feita a avaliação da excelência. Vocês sabem que uma carreira científica é baseada na excelência, e assim deve ser. A excelência, no entanto, não é uma coisa neutra. Ela é criada, é um processo social. Existem conceitos que levam a dizer por que uma pessoa, digamos, é mais qualificada que outra na carreira científica. E tudo isso tem que ser olhado e entendido. Existe uma coisa que eu adoro, que se diz que na ciência a gente vai realmente começar a ter uma certa equidade quando a gente puder fazer igual as orquestras, que começaram a admitir mulheres no momento em que as contratações foram feitas atrás de um bioma, onde não se via o sexo de quem tocava. E aí eles começaram a contratar mulheres. E, de fato, se você olhar uma orquestra 60 anos atrás, mas eram só homens. Qualquer orquestra mundial hoje, se você olhar, as mulheres estão em uma presença enorme. Bom, então, avançando um pouquinho, quer dizer, todas essas questões, em geral, são estudadas olhando alguns indicadores muito específicos. São indicadores científicos. Quantas mulheres são estudantes, quantos doutoraram, quantos estudaram mestradas, etc. Um grupo de pesquisadores, do WISET, que eu acho que eu esqueci de pôr aí em algum lugar, que é um grupo que se chama Mulheres na Ciência Global, acharam que a gente precisava ampliar um pouco o foco desses estudos. E criaram esses indicadores que foram muito interessantes, porque eles olham não só os indicadores científicos propriamente ditos, mas toda uma parte do que eles chamam de insumos, que você olha se as mulheres têm acesso aos recursos econômicos, sociais, políticos, de saúde, etc. E essa, nós fizemos aí uma série de estudos. Eu participei do Estudo Brasil, vocês vão ver depois com quem, mas, como vocês veem, já tem aí pelo menos uns 10 ou mais países que foram estudados usando esse quadro de referência mais amplo. O último estudo são em quatro países da África, Etiópia, Quênia, Ruanda e Uganda, mas, antes disso, alguns países da América Latina, Brasil, Argentina, México e alguns países parecidos conosco, Índia, África do Sul, etc. O interessante é que, de fato, de novo, os estudos, apesar dessa coisa ampliada, mostram que, mesmo se você tiver um acesso razoável aos recursos econômicos, sociais e políticos do seu país, a questão da sua entrada na ciência ainda é complexa. Ou seja, que a paridade feminina na ciência, tecnologia e inovação depende de múltiplos fatores. um dos mais importantes são os estados econômicos, ou seja, se você for para países onde a mulher não tem nenhum acesso à educação, à liberdade econômica, etc., como, nos casos da África, dos países árabes, e, em alguns países, ainda são uma realidade muito relevante, e que elas precisam também de todo um entorno político que as apoie. E que o acesso à educação não é uma solução em si mesmo. Ou seja, essas duas variáveis, estados econômicos e educação, são apenas uma parte do que deveria ser uma visão multidimensional de política, portanto, que não há uma solução simples. Vamos ver um pouquinho o que a gente achou para o Brasil, porque aí eu posso continuar rapidamente. Bom, primeiro, esse estudo foi feito em 2012, uma situação um pouquinho mais estável e menos complexa do que a atual. Então, naquele momento, eu pude dizer que o sistema científico brasileiro era um sistema sólido, estabelecido há 65 anos, ainda é, até agora, o maior investimento em C&T na América Latina, mais de 1%, é o único país, e um enorme investimento em treinamento. Desde a criação da CAPS do CNPq, o Brasil entendeu a importância do que eles chamam de Capacity Building, do treinamento efetivo, e temos hoje 3.400 programas de pós-doação, dos quais quase 1.700 formam doutores. Nós formamos, em 2012, 42 mil mestres por ano e 12 mil doutores por ano. Isso é um número completamente fora da curva na região da América Latina. tem ninguém que chegue perto disso, e estamos ainda, digamos, metade, talvez, dos Estados Unidos, mas já é, antigamente, a gente era 10%. agora, o esforço é um avanço palpável. Temos também, e isso tudo resultou numa comunidade de pesquisadores muito robusta, também totalmente diferente. Eu tive agora uma reunião no México, os dados do México e da Argentina e do Chile, que são países onde a ciência também é apoiada, mas ninguém tem 104 mil pesquisadores ativos, nós somos únicos na região, e uma presença internacional, que com a entrada da China e da Coreia nos últimos anos desceu um pouco, mas que ainda estamos lá. Somos o 13º país em publicações científicas, mas ninguém segura a publicação do Coreia e da China nos últimos cinco anos. É uma coisa que não temos como. Aliás, deveríamos ter, deveríamos tentar almejar. mas nós somos muito diferentes de todos esses países, até mesmo aqueles com grande presença na ciência, porque nós, mulheres, estamos presentes de forma maciça. Desde 2000, e desde 97, as mulheres são a maioria das que têm o título de mestrado. mas mais impressionante, desde 2004, as mulheres são a maioria entre os titulados de doutorado. Só existem três países no mundo que isso acontece. É um conjunto um pouco esquisito, que é Itália, Portugal e Brasil. Todos os outros estão chegando lá, mas são 49%, 47%. A maioria de mulheres formadas no doutorado, nós somos um dos poucos. E estamos chegando lá também em relação às pesquisadoras. Se você olhar, então vou mais rapidinho. agora, como já disse, se olhar nas diferentes áreas é um pouco distinto. Mas eu queria chegar nisso aqui rapidamente. Como é que nós chegamos aí e por quê? Eu tenho algumas hipóteses que eu ainda não consigo comprovar, mas se vocês olharem, isso aqui é CNPq, todas as bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado e produtividade de pesquisa. Você vê que em todas elas, em 2008, as mulheres são imensa maioria, menos numa. Qual? Produtividade de pesquisa. Por que isso? Qual é essa diferença? Eu tenho uma hipótese. Eu acho que, por razões que nem foram uma política realmente especificamente visando isso, mas a política de distribuição de bolsas da CAPS e do CNPq são muito universalistas. Elas são diversificadas, descentralizadas. Você não tem um comitê que resolve. A iniciação científica que resolve é o professor quem escolhe o seu aluno. Mestrado e doutorado são os cursos. Se o curso é um A, eles têm 100% de bolsas, mas quem resolve quem dá as bolsas é ele. Não é um comitê do CNPq. Na Bolsa de Deposição de Pesquisa é um comitê centralizado nacional que decide. Mas, se você olhar a composição dos comitês, você verá que a disparidade em termos de gênero é grande. Depois, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas isso aqui dá bem uma ideia. essa aqui, esse aqui, esse de bolinha aqui, é um A. Vocês veem que a relação homens e mulheres não muda. É o único. Você, todas as curvas nossas são elegantemente ascendentes, menos dessa aqui, que é de uma estabilidade incrível. E acho que os dados recentes não mudam muito isso. e esse aqui foi um slide que o Carlos Nobre gentilmente me forneceu, que são os dados da CAPES, que, por incrível que pareça, a gente não consegue ter um gráfico sobre gênero. Eu reclamo sempre, já os dados estão, mas nós não colocamos. Mas ele, infelizmente, mudou. E é a mesma coisa, ou seja, uma grande presença feminina nos estratos menores e com algumas coisas complicadas. Por exemplo, coordenadores de área da CAPES, que é um indicador importante, aqui embaixo, você tem só 25% dos titulares que são mulheres. Ou seja, os presidentes da CAPES que são professores titulares, só 25% são mulheres. E coisas assim, quanto mais se sobe, o mais complicado é. Então, qual é o grande desafio? É fazer com que todas essas mulheres altamente qualificadas realmente participem de maneira integral e envolvidas nas mais altas posições do sistema. Isso precisamos. não é um momento ideal para falar disso, mas precisamos continuar pensando assim. E aqui, eu ia apresentar para vocês muito rapidamente o que é o Gender Insights, que é um programa que, ao pensar em todas essas coisas, decidiu que ia focar numa missão, que é influenciar tomadores de decisão. Então, a gente é um programa que não dá bolsas, não dá, não financia pesquisa, mas a gente tenta realmente, através de, do que a gente pode, tentar mostrar a tomadores de decisão que é importante promover o papel da mulher em ciência, inovação, tecnologia e engenharia, que é o que a gente chamou de site, que é um certo trocadilho em inglês, que site é também uma perspectiva, um pensamento interessante, um insight, quando a gente tem aquela, então, é um certo trocadilho. A gente é um programa que é hospedado pela TWAZ, que é a Academia do Mundo Global, que é uma academia de ciências que é, por sua vez, hospedada pelo Unesco na Itália. E a gente tem a nossa secretaria lá na Itália. Então, é uma coisa meio complexa, eu sou a diretora executiva, nós temos um comitê científico, temos também três pontos regionais focais, um na Argentina, que trata da América Latina e Caribe, é a professora Glória Bonder, que ela é a diretora da cadeira do Unesco sobre Mulher e Ciência para a América Latina, e o que que nós fazemos um pouco? Nós fazemos uma opção de coisa, a gente é um pouco oportunista, no sentido de que aparece algum lugar que a gente possa tentar influenciar e dizer, olha, vocês têm que pensar em gênero, a gente está fazendo isso. Tem uma série de encontros interessantes chamados Gender Summit, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é uma coisa europeia, que eles reúnem, de fato, altas autoridades de pesquisa, a gente vai lá e apresenta e discute, muitos dos nossos, das nossas, enfim, pessoas ligadas ao nosso programa, estão em diferentes comissões e comitês, e tentamos, uma experiência interessante, é essa coisa aqui do lado, que foi um colega nosso que estava fazendo lá em Trieste um grande evento sobre manejo de água. Aí nós convidamos cinco mulheres maravilhosas, entre as quais uma brasileira, que é a Márcia Barbosa, diretora do Instituto de Física da URSS, que trabalha sobre água e que foi uma das ganhadoras do Prêmio L'Oreal e mais duas africanas e duas latino-americanas para tratar de por que que o gênero era importante. E foi fascinante, porque os outros estudantes, de muitos africanos, que ficaram altamente incomodados, resistiram muito, mas saímos aí com recomendações interessantes, então é um propício que a gente faz. E para... Não, por que que não está indo? Ah, sim. Fizemos, temos também uma página web que é bastante simpática, muito interativa, por favor, entrem, tá? Tem uma moça formidável que é a nossa webmaster ali e estamos para esse ano também cheia de atividades programadas. Então, como participar? Por favor, acessem a nossa página, nos olhem no Facebook, a Erin também está lá, ela é uma grande Twitter, eu não tenho nem conta, mas ela tem, então, se alguém gostar de Twitter, olhe o nosso Twitter, tá? E, principalmente, se vocês se interessarem, escrevam-se no nosso list, ao entrar lá, vocês podem se inscrever como sendo uma pessoa que tem interesse em receber os nossos e-mails dizendo, olha, saiu uma notícia, aconteceu isso, etc., por favor, tá? E, finalmente, aqui estão os estudos internacionais que eu comentei, que estavam lá na primeira página, que eu achei que valia a pena deixar o registro, alguns trazem, eu acho, que alguma coisa bastante interessante para ter uma visão mais ampla. E isso aqui, eu copiei de uma, da nossa, ponto focal africano, onde ela diz, obrigada, e algumas línguas aí, muitas delas que a gente não conhece, mas que eu acho o máximo, que realmente demonstra a complicação que é o mundo hoje em dia, se a gente achar que é só obrigado, thank you, e merci, estamos enganados, tem muito mais coisa que isso. E, enfim, é isso, muito obrigada. Agradeço imensamente a palestra da doutora. Obrigada, doutora Alice, por sua participação. Foi muito interessante esse papel que ela tem hoje em dia, que é uma tradução que nós tivemos no início do século XX, através da doutora Berta Lutti, o Obama pioneiro na luta, que era a inserção da mulher na ciência, aberta, quando eu vou estudar no adi em Paris, o pai que teve aquela professora botânica, a tia botânica era inserida de mulheres, e ela ficava muito indignada, e dizia, não, eu não vou fazer isso, eu não vou voltar para ficar lá trabalhando com seus amigos e fazendo papel só de mudar ela, é muito indignada. e ela conseguiu se filmar na ciência e foi uma mulher espetacular, uma outra mulher maior doada também, que foi a Heloísa Alberto Torres, uma diretora de uma instituição como modelo nacional, eu acho que elas pavimentaram para mim, para outra, e a professora de falar para a gente, que é extremamente interessante. Eu passo agora, sim, a palavra para a Denise Gonçalves, do Observatório do Valor, que vai falar sobre gênero versus a sétima. Bom, boa tarde a todos, eu gostaria muito de agradecer por essa oportunidade, é a primeira vez que eu vou falar sobre a questão de gênero, então é realmente uma oportunidade muito especial para mim. Aí eu gostaria de começar, antes de entrar na minha palestra, a gente fez uma rápida estatística do que aconteceu ao longo do dia de hoje aqui. Então, tem a programação da manhã e da tarde, na programação da manhã tinha 156 inscritos, destes 36 homens e o restante mulheres. Na programação da tarde, são apenas 100 inscritos, destes de novo têm quatro vezes mais mulheres do que homens. Talvez isso já indique algo a respeito de que tipo de assunto ou a quem interessa a questão do gênero no Brasil ou nessa oportunidade ou no Rio nesse momento. Bom, eu faço uma ginástica enorme como eu sou coordenadora do programa de pós-graduação e estou no meu redor da FDJ, então eu tenho que trabalhar com muitos e-mails. Faço uma ginástica enorme para tentar usar eles o tempo todo. Dá muito trabalho, gente. Então, aqui foi fácil porque era uma palavrinha só que eu tinha que mexer, mas pode não ser coerente durante toda a palestra, tá? Então, eu vou tentar fazer aqui, defender aqui duas teses um pouco controversas. Então, pegamos a primeira delas, a primeira delas diria, ciência, em particular, astronomia, é coisa para homens. Tem ali uma exclamação, como vocês veem. A segunda das teses provocativas é é o ambiente da astronomia no Brasil hostil à presença das mulheres? E aí, notem a mudança, você já tem aqui a defesa da tese e a primeira é a gente podia desconfiar um pouquinho dessa questão de se é ou não a ciência, a astronomia, coisa de homens. E no segundo é segundo levantamento que eu vou mostrar aqui, sim, o ambiente no Brasil é hostil a presença da mulher, o ambiente da astronomia. Como eu vou tentar mostrar para vocês essas duas teses? Então, a primeira delas é eu vou usar, essencialmente, dados públicos da União Astronômica Internacional que aparecerá todo o resto das vezes como a União, a Internacional Astronômica Union e serão apresentados para falar sobre essa distribuição dos membros na área de astronomia no mundo. E depois eu falo também dos dados da Sociedade Astronômica Brasileira, a SAB, para o caso do Brasil. Então, se vocês não quiserem prestar atenção em todos os detalhes, vocês podem ficar com essa parte de um momento final. Esses dados servem para constatar um fato, tanto quanto para diagnosticar desvios e tendências que podem ser questionados e modificados. No caso da segunda tese, eu vou usar os dados do MACAM, que é esse levantamento, aqui um levantamento de 2015, uma iniciativa completamente inovadora, pelo menos dentro da astronomia aqui no Brasil. Os dados desse levantamento, que é um levantamento sobre um evento de trabalho na astronomia brasileira, MACAM, feito no ano passado, eles serão apresentados para discutir a relação de gênero e o sédio no universo local. De novo, vale a mesma história. A gente pode tomar todos esses dados simplesmente na constatação ou pode usá-los como um começo de mudança de situação. Então, eu vou direto às estatísticas. Vamos à coisa fácil de fazer. Parece que não é tão fácil assim. Na primeira palestra, alguém falava que é difícil de convencer as meninas que se matemática está envolvida ainda assim, as coisas são simples. Bom, no meu caso, isso não foi difícil, eu adoro matemática, então, tudo bem. Os primeiros dados, então, aqui a gente tem a estatística da distribuição de membros na UOL. E tem vários aqui, na verdade, essas estatísticas estão aqui. Só os membros que entram como países e que têm mais de 40, mentira, mais de 30 membros. Um país paga a associação e tem mais de 30 membros. Então, não estão todos os países que fazem parte aqui. Então, nesse primeiro grupo, vocês vejam que tem esta prova anafobética, obviamente, a gente tem aqui de 2003 a 2015 como muda a participação das mulheres na astronomia. e chama a atenção por causa da Argentina que não só nessa tabela como em todos os países que têm estornamento no mundo é a maior proporção de mulheres. E vocês vejam que já era alta em 2003 e subiu um pouquinho até 2009. O Brasil se encontra aqui, a gente não é com, digamos, 40% das mulheres, dos nossos tônimos são mulheres e, no caso do Brasil, 20%. É uma pena dizer, mas o Brasil até está muito bem colocado. Agora, a gente vai aqui para o final, não é bem o final da tabela, não é o termino da tabela pela área da tabela. No entanto, a gente traz aqui o pior dos casos que é a Índia que tem uma evolução de 2003 a 2015. No entanto, 7,5% dos assuntos na Argentina são 7,5% femininos. Desculpe, não é a Índia? A China? Desculpe, não é? Então, lá a gente tinha a tabela que falava, então, dos países-membros, não é? Se a gente coloca todos os países juntos, o resultado que a gente tem é esse aqui. Em 2003, 12% dos associados eram, o sexo feminino e em 2015 isso parou de funcionar, parece, não é? Está funcionando? Está bom. Em 2015, passa a ser 16%. Agora, gente, eu só mostrei uma pequena diferença aqui, porque as pessoas também podem, pesquisadores também podem estar associados à UAU sem que seja via países. Então, as associações individuais, que são essas aqui, estão divididas, então, por gênero aqui, aqui tem o total, aqui por gênero, e a gente vê que aqui só tem o ano de 2015, isso aqui compara com isso, é mais ou menos 16% nos dois casos. Então, efetivamente, a União Astronômica Internacional está fazendo um trabalho bem grande para tentar modificar essa situação, porque chega a ser vexatório esse crescimento de 3% em 12 anos. Realmente, isso indica claramente que políticas importantes têm que ser trabalhadas para mudar essa realidade. Existe um comitê de mulheres e muito trabalho feito, mesmo assim, esse crescimento é baixo. Vamos agora para os dados da astronomia brasileira. Então, a gente tem aqui o total de associados, depois a gente vê como isso se divide, mas o total de associados está aqui, onde a gente vê que 28%, esqueço o nome que eu estou vendo lá, é feminino e o restante é masculino. É importante olhar, e já foi citado na palestra anterior, como é a divisão nos vários momentos da carreira da proporção de mulheres. Então, o que a gente vê aqui, esse é o total, a gente tem, em azulzinho, são os membros que são, a gente chama de membros aspirantes, que são as pessoas que estão cursando o mestrado da astronomia, os que estão cursando o doutorado são os efetivos do doutorado e os efetivos são aqueles que já têm o título doutorado. E destes, aí tem dois grupos, que é o grupo dos pós-doutorandos e o grupo daqueles que já têm vínculo empregatício. E como vocês veem aqui, então, esse é o número total. Como isso se divide por gênero, a gente vê aqui nessa outra tabela. de mestrado até vínculo efetivo, a gente vê que diminui em 14% a presença das mulheres desde o início até o início. Digamos que isso é fim de carreira, não é fim de carreira, é quase começo de carreira, né? É um vínculo empregatício. Depois tem uma série de outras coisas que a gente tem que levar em conta. Então, está claro que dentro da astronomia no Brasil também, temos que achar um pouco melhor do que a situação média internacional da astronomia internacional, mesmo assim, as mulheres estão muito pobremente representadas entre as profissionais de astronomia no Brasil. Aí, eu gostaria de ir para uma tabela, sair um pouquinho da questão de astronomia, uma ciência exata e tudo isso, e tentar ver como é isso no Brasil para as outras ciências. Eu peguei só uma tabela, porque 20 minutos não dá tempo de ir muito longe, essa é uma tabela atualizada da CAPS. Então, a gente vê aqui que você vai numa sequência de anos, peraí, daqui para cá, 80, 90, e em 2010. O que a gente vê é que, pelo menos em termos de mestres e doutores no Brasil, se a gente sai então do VES da área de ciências exatas, a gente vê que a presença feminina é bastante importante. Ou seja, está quase igualado, pelo menos nesse nível, né? que eu não sei falar na palestra anterior. Bom, e se a gente olhar a questão geral, o que a gente tem que pensar, quais são os problemas? Eu vou falar muito rapidamente de alguns problemas que a gente pode citar aqui, porque depois no debate, sem dúvida, a gente pode ir mais fundo. Acho que o primeiro deles é a imagem típica dos cientistas. O que se espera tipicamente de um cientista? não precisa dizer que não é alguém como eu, né? Em todos os aspectos que vocês queiram imaginar. Existe um viés inconsciente ao avaliar a capacidade de um ou uma candidata nos concursos, nos pedidos de bolsa, etc. É interessante, esse é outro tema que eu tocado há pouco, e é muito interessante porque tem estudos, e aí eu coloquei aqui uma referência em português, porque esse aqui é um capítulo de um livro feito pelo Marque, e é um livro sobre a história da astronomia no Brasil, e a Sueli Viegas falando desse assunto mostra esse resultado que é a novidade internacional, que a hora de avaliar bolsas, empregos e vários aspectos de estudo muito sério mostrando isso, existe sim um bias para avaliar mais positivamente o currículo dos homens do que das mulheres. E esse não é um bias que só sofrem os homens, as mulheres também. Isso é muito importante porque esse é um problema seríssimo. Mesmo que faça mestrado, faça doutorado, como continuar na carreira, se a gente se topa com esse tipo de viés, que é a tradução de bias, na verdade, a hora de conseguir empregos ou continuar na carreira. Outros aspectos, a sociedade, a família e a comunidade científica. Aqui entra um monte de coisas e muita política de Estado que precisa ser feita aqui para que a gente possa alterar essa situação. E aqui o balanço e aqui parece que é uma coisa muito mais pessoal, né? O balanço entra a carreira e a família. Em princípio, né? Seria uma coisa que eles e elas sentiriam, não numa sociedade tão machista quanto a nossa, né? Então, aqui, eu tenho certeza que eu não preciso explicar para vocês o que significa tudo isso vivendo uma sociedade extremamente machista. existem sim propostas, soluções que estão dando certo. Então, eu vou citar algumas bem rapidamente aqui. Primeiro é, obviamente, a gente precisa encarar a situação, a estatística, o que acontece, o que está por trás dela, porque só assim a gente pode discutir isso nas várias instâncias e tentar mudar a situação. Essa é a primeira. Exemplos de atuações positivas. Uma coisa que a gente nota que dá muito certo e é difícil conseguir que eles e elas percebam isso nos departamentos é que os horários nos quais acontecem as atividades acadêmicas definem a união, por exemplo, se alguém que tem um filho pode estar na universidade. Se uma reunião de um departamento acontece às quatro da tarde, ela termina um seis. O que você faz? Você fica esperando na escola? Não rola, né? E, normalmente, quem busca o filho na escola são elas, muito mais do que eles e, mesmo que não sejam, que sejam elas e eles. É um problema, né? Você tem que conciliar a família, não tem que fazer isso. As reuniões podem acontecer das dez às duas da tarde, começando. Então, todos poderão participar. E, assim, contudo, são as reuniões das decisões, os fóruns decisivos são muito importantes porque, se elas não estão lá, como influenciam as decisões. Mas, e assim, com as reuniões das grandes colaborações, isso é um problema enorme, né? Eu trabalho, bom, não sei, alguns aqui, pelo menos, eu tenho certeza, trabalham em grandes colaborações internacionais, então, obviamente, as reuniões se dão por Skype, por Telecom e fiz o horário completamente diferente. Como se decide isso? A maior parte das pessoas trabalhando nessas colaborações são homens. Então, eles têm outros limites do horário que você põe as reuniões. Não dá para pôr reunião em horário, você não pode participar. Não dá para decidir se você come ou não come, busca o filho na escola ou não, ou alimenta ou não. Então, tudo isso faz parte dessas políticas e as mulheres sim podem fazer a ciência, só se buscar os métodos que elas possam estar lá. Outra iniciativa que tem funcionado bastante, tem algumas universidades nos Estados Unidos que usam isso, é a tutoria de estudantes por pares, ou seja, quando você começa a iniciação científica ou o aluno começando o mestrado, você tem uma tutoria, um acompanhamento das pós-doutorandas ou das recentes contratadas que tem uma ideia de como você passa por todos esses pequenos montões de problemas ao longo da carreira na universidade. Outra coisa muito importante e eu aprendi isso na primeira reunião internacional que eu fiz na área com o Rio de uma pesquisadora, a relevância que a chairperson, eu sei lá, quem cuida da sessão, que a gente se preocupasse com o gênero das pessoas que fazem o papel chairperson em qualquer sessão num congresso e também na distribuição dos talks. Então, quando eu vou participar algumas vezes de organização de reuniões científicas, você se preocupa, sim, com a representabilidade, a representação de gênero na divisão dos impacted heavies, dos talks, dos posters, dos chairperson, tudo isso faz parte de como a mulher participa na sessão e muitas outras coisas. Para fazer o link entre a primeira parte e a segunda, essa aqui, estatísticas da presença e a segunda, que é a sede, eu resolvi passar por aqui. A gente não pode esquecer que o debate aqui, agora, é a questão de gênero. Gênero não diz respeito só à feminina e masculina. A discussão é muito mais geral. Também o é quando a gente pensa na distribuição, por exemplo, no Brasil, do acesso a tudo isso que a gente está falando e das raças e das culturas e tudo isso. Essa discussão também precisa estar dentro que não faz de novo, não faz parte do que eu estou falando aqui, mas é extremamente importante, tanto quanto. E, obviamente, se a gente levar em conta a fase, ou seja, eles, elas e todas as outras possibilidades e que idade eles têm, que fase da sua carreira estão, isso também tem impacto na ciência que se faz. Para falar disso, um exemplo disso é, de novo, uma tabela atualizada da CAPT, estamos de novo aqui 80, 91, 2000, 2010, e aqui a gente faz a distribuição de mestres e doutores no Brasil por raça e não mais por gêneros. E agora vocês veem que essa distribuição aqui mantém crescimento nenhum de 80 até 2000, não mudou em nada, nem 2% da participação das diferentes raças, só a raça branca de eles ou elas, tanto faz, está na pós-graduação do Brasil. Ou seja, a gente está engatinhando em qualquer coisa que tenha a ver com diversidade na ciência, não só a questão da mulher. Passando então para a segunda parte do talk, vamos ao levantamento esse sobre a questão do ambiente científico na astronomia do Brasil. As pessoas que fizeram, os pesquisadores que fizeram este levantamento são esses aqui e eu penso que todos são brasileiros eu conheço alguns deles e os que não são, mesmo não estando no Brasil, são brasileiros e esses dados são públicos. Então, a gente pode usar e eu pedi para eles para usar esses dados, mas eles mandaram diretamente o toco preparado com mais detalhes. os objetivos do levantamento estabelecer um panorama da qualidade do ambiente na astronomia nacional, divulgar os resultados e sugestões estimulando o debate e sugerir medidas preventivas para que as condições dos trabalhos sejam saudáveis em todos os inúmeros da carreira acadêmica. isso não está escrito aqui, mas na verdade são entrevistados 67 mulheres e 66 homens astrônomos brasileiros daquela distribuição da SAB que eu falei antes. aqui não está o número mas na SAB normalmente é essa distribuição 28% de mulheres 72% de homens respondendo a esse levantamento está igual por igual. Então, a primeira questão é bom, para mim isso foi muito importante não agora mas um tempo atrás quando eu vi o resultado pela primeira vez o resultado desse levantamento eu acho que a gente precisa sim passar por essas definições mas pelo menos na atualidade no Brasil a gente precisa, né? Então, o que é a sede moral? Exposição da trabalhadora a situações vexatórias constrangedoras e humilhantes durante o exercício da sua função atos que visam humilhar, desqualificar, desestabilizar emocionalmente a relação da vítima com a organização no ambiente de trabalho. E aí, existem muitos exemplos disso que eu acho que pelo menos nesse fórum aqui é fácil de entender. perguntados a respeito disso você já se sentiu vítima de assédio moral por superiores ou colegas de trabalho? Em média o que a gente tem é que 76% das mulheres astrônomas síndias sentiram vítima de assédio moral e 64% dos homens e aqui está a distribuição entre eles e elas e eles um pouco menos que elas mas ambícias sentiram assediadas. em média é 12% mais provável que uma mulher seja vítima de assédio moral do que um homem na realidade da astronomia portuguesa. Vamos ver o que acontece se a gente fizer essa mesma análise por estágio da carreira aqueles mesmos estágios que eu mostrei antes na distribuição dos astrônomos. Então, o que a gente vê é que 48% dos alunos de graduação sofrem assédio 77% dos de pós-graduação 67% dos pós-doutorandos e 73% dos professores. Vamos para outra questão. O que é o assédio sexual? Nesse caso há uma lei clara de 2001 a respeito. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual prevalecendo-se o agente o agente da sua condição na sua condição da sua condição de superior e hierárquico ou está difícil de ver aqui ascendência inerentes ao exercício do emprego cargo ou função. Notem que este é um crime e é penalizado com entre um e dois anos. Muitos exemplos. Isso é fácil de explicar o problema. sobre as respostas em assédio sexual na astronomia brasileira 36% das mulheres dizem que já foram assediadas e 8% dos homens. Em média é 30% mais provável que uma mulher seja vítima de assédio sexual do que um homem de sofrer de novo dentro da astronomia brasileira. Se a gente olhar esse resultado em termos de estágio da carreira o que a gente vê é que as pós-doutorandas em média tem 44% de chance de sofrerem assédio sexual. Esse número é uma coisa arrepiante, né? Nessa reunião é arrepiante. em média é em média 27% mais é em média 27% mais provável que uma pós-graduanda seja vítima de assédio sexual do que um pós-doutorando ou era pós-doutorando. Está claro aqui que quando a gente passa pelo mestrado doutorado aí você tem uma relação diferenciada que é lindo para conseguir um emprego para continuar para ser inserido como um profissional. Este é um momento que o profissional não só de astronomia mas de astronomia eu posso dizer com certeza é o mais vulnerável possível e elas o são muitíssimo mais do que eles. Isso é um dado gravíssimo. Meios de denúncia bom, existe em sua instituição meios oficiais para a denúncia de assédio moral ou sexual? Dos entrevistados alguns dizem que sim mas e a grande maioria diz que não. ou seja não precisa dizer que estamos engatinhando nessa questão também nas instituições do Brasil. E a outra questão é bom, aqui tem várias coisas que se você confia além de sim ou não e se você confia ou não nesse método. É claro que quando a gente fala de assédio é muito importante que você ache que o método utilizado ou a via que você tem de acesso à solução do problema seja fiável porque se ela não for você é muito mais prejudicado mostrando que é um problema do que não. Então, no final última últimas duas e aqui vem sugestões que, bom, se vocês preferirem por causa do tempo até deixo para depois mas assim sugestões do que você pode fazer no âmbito de quando você é estudante entrar na universidade né pergunta a opinião dos colegas antes de pegar um curso por exemplo você pode descobrir como são os professores isso aqui outra ideia isso é a ideia do pessoal do Lacan mesmo oferecer apoio para as pessoas que sofrem abuso conhecer discutir perguntar no centro acadêmico ou em outros lugares dos mecanismos possíveis para a denúncia outra coisa quando você vai procurar uma pós-graduação entrar em contato com os seis alunos do mesmo grupo dos mesmos professores isso é sempre muito importante mas eu preciso acreditar no que eles dizem que a gente tem mania de achar que se exacerba relativamente esse tipo de problema e aí eu coloquei uma sugestão aqui que eu acho que é muito 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 importante porque esse dado sobre as pós-graduandas é completamente alarmante e eu acho que uma parte da solução disso passa pelo fato de que no Brasil em geral bom, eu estudei na USP eu fiz mestrado doutorado na USP mas depois passei para a UFJ e o que eu vejo é que o pós-doutorado não está inserido dentro da estrutura da universidade como está em outros lugares do mundo esse fato nos faz ainda mais vulneráveis mas a gente pode sim mudar isso no colegiado que a gente tem no Observatório do Valongo da UFJ o que a gente tem é que a congregação que é o órgão decisivo lá tem sim representação do pós-doutorado necessariamente então eles tem que ser ouvidos também para se tomar as decisões eu acho que isso é um meio que pode nos ajudar imediatamente e é isso bom quando já tínhamos chegado a essa conclusão antes não só esse tipo de dado nos mostram os desvios e tendências que eu dizia no começo que podem ser questionados ou modificados mas agora eu digo mais claramente devem ser questionados ou modificados muito obrigada eu vou passar a palavra agora para a nossa última palestrante que é a doutora Jaqueline Leandro da UFJ que vai falar sobre pós-graduação do curso de pesquisa 300 participação de mulheres nas tarefas acadêmicas sim eu estou desculpando nós não estamos recebendo o piso vocês não estão recebendo o piso boa tarde a todos e todas obrigada aos organizadores desse evento vocês estão me ouvindo bem vocês estão dando um retorno aqui está aqui hoje nesse evento que trata de temas tão importantes tão significativos como mulher e ciência em ciência dois assuntos que foram simplesmente execrados por esse governo ilegítimo imoral corrupto é uma afronta para toda a sociedade então eu não poderia deixar registrado aqui essa minha repúdia pública a esse governo plagiando um aluno que é o mais legal de tudo aluno deixo registrado também Tiago Lassetti bem eu venho trabalhando com o tema mulher na ciência há mais de dez anos como tema de pesquisa mesmo é onde eu tenho muito interesse e eu trouxe aqui para vocês uma uma parte desse trabalho que eu venho realizando que parte de um pressuposto de uma não pressuposto mas de um fato concreto da ciência brasileira ser realizada essencialmente ou principalmente pelas universidades pelas instituições públicas incluindo aí os institutos de pesquisa mas sobretudo nas pós-graduações então ser cientista hoje falar de ciência hoje é falar também ou principalmente da pós-graduação então ser cientista no meu entendimento vai muito além de fazer pesquisa publicar tem toda uma série de outras atribuições que ficam que caem invisível muitas vezes então aqui na chamada do esse cartaz que é muito lindo mas parece que nós cientistas só temos essa única atribuição de estar numa bancada como essa com equipamentos eu sou cientista social estou na bioquímica mas não faço mais nada com um desses equipamentos ultramodernos como ensai nada disso então acho que a gente talvez tem que rever esse estereótipo da moça na bancada e só na bancada é uma crítica construtiva para refletir para os próximos eventos como já foi dito aqui que são muitos então a partir dessa constatação de que a ciência brasileira está lá dentro da pós-graduação então eu já cinco anos mais ou menos venho trabalhando com esse campo olhando para a pós-graduação como um campo de estudo para entender um pouco não mais da distribuição horizontal ou da não distribuição horizontal ou da distribuição desigual das mulheres em diversos campos mas sim dessa distribuição vertical que é também chamado da segregação hierárquica que é que é a gente falou bastante bem sobre isso então esse é o meu foco entender porque as mulheres não chegam da carreira ou chegam de forma muito lenta perto do que elas já poderiam ter ascendido em muitas áreas como também já foi dito a mulher já é a maioria e nem por isso elas estão aí ocupando os principais cargos isso significa na verdade ascensão enfim então esse é o foco que eu tenho dado nas pesquisas e junto com o grupo mas especialmente a professora Gilda Linto a gente também trabalhando mais conceitualmente essa caminhada ou a não caminhada ou a caminhada cheia de obstáculos das mulheres que estão aí envolvidas com algumas tarefas elas e homens essas tarefas na academia se a gente pensa pós-graduação como lugar da academia elas têm aí uma relação íntima com esse conceito de capital depois a gente pode discutir mais para frente mas aqui eu vou resumir como capital como prestígio em si é o reconhecimento e isso então dando lá na ponta podendo de fato refletir na ascensão na carreira que tem aí diferentes formas de se expressar não necessariamente chegar no caso da UFRJ das iniciais públicas federais o topo de carreira é o professor titular mas não necessariamente todos devem chegar a essa posição enfim não somente o topo da carreira expresso por essa posição professor titular mais prensa a ascensão na carreira tem outras formas então a gente na academia a gente pode pensar e a gente pensou isso vou trazer bem rapidamente para vocês uma série de tarefas em que você tem uma escala nossa nós aqui pensamos essa escala uma escala fictícia enfim mas é um modelo teórico que tenta então valorizar essas diferentes atividades então a sala de aula da graduação é um lugar onde ninguém quer estar porque não dá prestígio nenhum dá muito trabalho muita correção de provas muito aluno muita dedicação de tempo de pensar nas aulas e pouco reconhecimento pelos pares pela própria academia eu não sou avaliada em momento algum pela aula que eu dou e nenhum dos meus colegas é e lá na outra ponta tem a publicação especialmente a publicação em veículos de maior reconhecimento prestígio que acaba sendo traduzido como impacto fator de impacto um grande fator de impacto quanto maior é lá que eu quero publicar então esse seria a tarefa a publicação em periódicos é a tarefa de maior valor dentro da academia é assim que a gente tenta entender esse quadro de diferentes tarefas na academia e diferentes valores para essas tarefas aqui no meio tem um monte de outras tarefas a orientação de iniciação científica orientação de pós-graduação participação em banca participação em eventos enfim a gente tem uma série de outras tarefas que nós professores de pós-graduação exercimos e aí então nesse modelo a gente tem que tarefas de maior prestígio teriam aí um ganho auxiliariam auxiliam o pesquisador a pesquisadora nesse acúmulo de capital de prestígio quanto mais eu me envolvo com tarefas que estão aqui no topo de maior valor mais chances de eu aumentar o meu prestígio e ao contrário tarefas de menor valor menos prestígio então a nossa hipótese desde sempre foi que as mulheres as mulheres elas estão envolvidas em tarefas de menor prestígio ou seja elas acumulam menos capital e isso então seria estaria dentro desse quadro maior para tentar entender o porquê que as mulheres acendem menos nas carreiras essa era a nossa hipótese bem para trazer esse conjunto de ideias dar corpo para esse conjunto de ideias a gente então conseguiu trabalhar com os dados da CAPES que realmente não tem nenhuma informação da CAPES disponível com acesso livre tem a variável sexo não existe essa variável o CNPq ele até dispõe mas também não é fácil de coletar então a gente tem aí um problema sério na hora da coleta dos dados e a gente tem que muitas vezes incluir essa informação manualmente aqui não foi incluído manualmente porque tínhamos alguém da física um colega aqui da Vanessa que não sou Denise Vanessa e então o Pablo que é do CBPF então ele conseguiu automatizar essa inserção desses dados do sexo de cada um dos 52 mil nomes que nós coletamos informação foram muitas informações sobre aspectos pessoais deles acadêmicas pessoais e também o envolvimento deles em diferentes tarefas esses dados são de 2009 agora a gente tem aí agora já tem algum tempo tem o ano de 2012 que está totalmente disponível então eu estou tentando fazer uma atualização desses dados mas vocês imaginem como não deve ser muito trivial né bem então pra vocês aqui eu trouxe bem rapidamente não vou me atrasar muito dados sobre 31 institutos de pesquisa brasileiros todos né esses 31 institutos eles tem 72 programas de pós-graduação então a gente tem aí uma subpopulação de 2.362 pesquisa 200 pesquisadores tá esse trabalho já foi publicado enfim né e foi junto exatamente com a Gilda que é a minha colaboradora nesse projeto então pra vocês aqui pra entender um pouco o perfil desse grupo de 2.362 docentes 82% vou arredondar que fica mais fácil né 82% deles tem um vínculo em institutos da rede federal tá tem 15% perdão 15% estão com vínculo em são tem suporte né do estado então aqui principalmente são de São Paulo tá a gente tem aqui uma concentração grande né a maior parte desses 2.362 nomes está em áreas das de pesquisa dura né da ciência dura então engenharia ciências exatas ciências da saúde biologia as humanas e sociais os institutos de pesquisa cobrem muito pouco né chega aqui um pouco mais de 1% quase 4% esses esses programas os 71 programas eles foram avaliados dessa forma né a nota 2 praticamente está fora mas aquele ano eles ainda tinham estavam dentro do sistema obrigada também mas a gente pode perceber que aqui a maior parte deles está aqui do 4 até o 6 então tem aí uma uma fração boa né 5 6 e 7 na verdade eles somam a maioria mais de 50% né que mostra aí que os institutos de pesquisa são muito bem avaliados tá bem agora falando um pouco de homens e mulheres então a distribuição desses 2.362 está de se dar dessa forma 62% deles são homens né então temos aí uma minoria de mulher né os homens eles estão mais nas ciências mais exatas na engenharia e mais exatas né e as mulheres nas ciências da vida e biológicas principalmente tá aqui dessas outras características eu gostaria de chamar a atenção mais pra pra a realização do do doutorado fora do país então os homens tendem a sair mais do que as mulheres né isso é uma realidade né a mulher normalmente tem a casa pra cuidar né os filhos então tem os laços familiares há aí uma dificuldade de natureza social né então que explica isso né e também acho que é importante chamar a atenção pra que os homens não uma proporção maior de homens em programas com melhor avaliação tá 32% desses homens estão nos 6 e 7 que são os mais bem avaliados são aqueles que recebem verbos altíssimos pra se sustentarem né enquanto as mulheres chegam a 21% bem aqui então eu só eu trouxe pra vocês dois exemplos de análise né das tarefas então essa é a tarefa digamos mais valorizada na na academia né e e aqui eu trouxe pra vocês são três tipos ou tipologias de produções literárias acadêmicas científicas né aqui são em periódicos artigos em periódicos artigos completos em anais de congressos e artigos aqui são só os resumos em anais né eu acho que a gente pode ficar nessa isso aqui mais porque como a gente tem áreas de engenharia as ciências exatas muitas dessas áreas preferem né como dinâmica e a natureza da própria área né acaba levando esses pesquisadores especialmente da engenharia a publicar em anais muito mais do que em periódicos tá e aqui mas só pra gente chamar atenção né que são essas duas essa bola vermelhinha aqui que eu marquei que é o desempenho primeiro antes disso primeiro acho que é importante também mostrar que nesse ano de 2009 uma fração aqui é o percentual de homens e mulheres que publicaram ou que não publicaram então não publicaram 31% das mulheres não publicaram nenhum trabalho em periódico os homens 39 nesse ano tá 2009 só um ano então é uma fração muito grande né então a gente normalmente associa tanto né a produção como uma tarefa essencial da pesquisa mas a gente tá vendo aí que uma fração importante de homens e mulheres não publicaram nenhum trabalho em um ano e entra aqueles que publicaram dois ou três uma ou duas publicações ou mais de três as mulheres estão em maior proporção do que os homens e o homem né eu fiquei surpreso ficamos surpresas bem agora quando a gente olha essa agora uma outra análise olhando a média de publicação de homens e mulheres e cruzando com algumas variáveis tá então a média né em média aquele grupo de mulheres publicou nesse ano 2019 duas publicações e meia dois artigos e meia né nesse ano os homens um pouquinho menos né mas o desempenho das mulheres aqui foi melhor do que o dos homens e é melhor do que o dos homens em praticamente todas essas situações nas ciências da saúde que é aqui o caso da Fiocruz né as mulheres publicaram mais em média a média aqui é maior do que a média de todo o conjunto né e nas biológicas é também maior né maior que dos homens né os homens publicam mais nas áreas onde eles são mais frequentes nas engenharias e nas ciências exatas eu vou pular porque eu acho que é mais uma para ilustrar um pouco o quadro né e uma uma última análise desse grupo de dados aqui tem a ver então com as outras tarefas né aqui novamente a gente está falando em média então é a média que homens e mulheres vamos olhar só esse grupo aqui são aqueles que mais publicaram então além de publicar né três ou mais eles também qual é o compromisso deles com outras tarefas né então aqui é dar uma aula na pós-graduação eles deram pelo menos uma aula uma aula não desculpa um curso tá eles aqui fizeram orientação de quase um aluno do mestrado quase um aluno do doutorado participaram de uma banca né pode ser de mestrado doutorado a gente não tem essa informação e estavam ali envolvidos com mais de um projeto um projeto e meio né de pesquisa como líderes né essa informação é dada também na pra cá né então veja a gente tem um quadro ali de que e uma coisa importante é que essa média aqui é uma média que é menor do que a gente viu pra quando vê só a publicação né então é fato que tem aí uma orientação tanto de homens quanto de mulheres né de apostar na publicação mas tanto homens quanto mulheres parecem se envolver de forma muito semelhante nas outras tarefas né então aquela nossa hipótese inicial de que as mulheres tenderiam a a pegar pra si né aquelas tarefas que os homens não querem isso não está a gente não observou isso né então é é uma situação muito muito interessante do ponto de vista da análise de tentar entender o porquê que isso está acontecendo né então é evidente que a a a complexidade do tema ascensão na carreira né é de fato é complexo né então ali são muitos fatores envolvidos e tentar explicar somente por um aspecto ou alguns poucos aspectos pode não ser suficiente mas enfim mas diante desse quadro em que homens e mulheres estão aí assumindo as diferentes atividades na academia né como é que a gente então explica a ocupação de cargos tão diferenciada então esse aqui é um dado que é da mande miller foi publicado em 2011 que ela faz aqui uma série de ela apresenta essa tabelinha de pesquisadores é a carreira de pesquisador e tecnologista homens e mulheres em diferentes institutos de pesquisa esses todos aqui são do extinto MCTI então esses esses institutos eles todos eles praticamente acho que sim todos são todos tem mais pesquisador todos tem mais em alguns deles a função de tecnologista a mulher é mais é mais frequente né mostrando aí a carreira de pesquisador aquele que está ali de fato fazendo pesquisa né a cobrança é na pesquisa que ele está fazendo eu acho que agora não existe mais tanta diferença salarial me corrijam vocês que ganham aqui na aqui na Fio Cruz tem a carreira de pesquisador e tecnologista né a diferença não é tão mais expressiva como era no passado como foi no passado né desses institutos das 362 funções com gratificação só 36 tinham mulheres então são 10% como é que a gente explica esse cenário que é tão desfavorável para a mulher a Fiocruz eu trouxe alguns dados da Fiocruz eu tenho tempo saudades da Fiocruz eu gerei porque eles não estavam prontos mas enfim dá para gerar rapidamente eu gerei para trazer para vocês para ilustrar aqui né que acho que a maior parte aqui é da Fiocruz né olha a Fiocruz é muito interessante tem uma tem aí um número de mulheres maior do que de homens então a gente está um cenário invertido que a gente viu para o Brasil né não para o Brasil mas para os 31 institutos de pesquisa é interessante como em todas essas categorias características há uma equivalência muito próxima entre outras mulheres né então esses docentes pesquisadores eles são tão antigos quanto novos né então aqui são são os mais antigos eu não trouxe os mais novos aqui vocês lembram que para os 31 institutos era 30% né que tinham ido para fora para fazer o doutorado fora aqui só 17 quer dizer tem aí talvez uma a natureza da própria instituição e das áreas aqui de que tem uma cobertura e talvez a exigência de ficar aqui mais do que para fora né esse dado aqui é dos da média da média de artigos né de mulheres e homens então as mulheres aqui também publicam mais do que os homens é uma diferença que não é significativa mas é uma média que é bem maior do que a média dos outros 31 dos outros 30 né institutos de pesquisa que era 2.5 e aqui é 3.8 quase 4 publicações né também com uma média maior em todas as outras tarefas tanto de homens quanto de mulheres então não tem de fato a gente não achou nenhuma diferença significativa desses dados aqui então homens e mulheres também na Fiocruz assumem de forma muito semelhante as diferentes tarefas acadêmicas né e também assim como nos outros também apesar disso né apesar das mulheres estarem aí né caminhando muito próximo ou melhor em algumas variáveis do que os homens elas estão ausentes dos cargos de chefia especialmente os de maior prestígio então essa última coluna não sei se dá pra ver pra vocês é a a presidência aqui o cinco é o vice-presidência eu tô imaginando que o quatro deve ser direções de unidades deve ser né vejam como as mulheres aparecem muito aqui no início então são aquelas chefias mais imediatas né e à medida que essa chefia vai ganhando de fato poder né dentro da instituição elas desaparecem ou são muito pouco frequentes né e um último dado que também eu gerei pra vocês pra trazer aqui que são as bolsas de produtividade a gente tá falando em pesquisa mulheres são mais são tão produtivas quanto os homens enfim exercem várias tarefas de forma semelhante aos homens ou melhores mas as mulheres da Fiocruz as pesquisadoras da Fiocruz né elas elas estão mais frequentes nas bolsas dois que é esse lilásinho aqui e o azul né esse aqui a soma dessas duas daqui passa de 70% né e essa bolsa aqui é de menor prestígio né mas o maior prestígio é um veja a diferença que dá talvez uns 8% e aqui passa dos 15 né pros homens enfim o que que tá por trás dessa diferença na hora da premiação né a premiação nas chefias a premiação nos órgãos e nas agências de fomento os órgãos oficiais né o que que tá por trás dessa premiação que talvez esteja considerando toda a complexidade da carreira de cientista né e essa carreira enfim o sucesso a carreira e a carreira porque esse dado aqui pra quem não sabe a bolsa em si é uma bolsa que não vai fazer muita diferença pra nenhum pesquisador né deve estar uns mil e duzentos reais a bolsa uma alguma coisa assim mil e quinhentos não vai passar disso ninguém vai ficar milionário por causa dessa bolsa mas é é o efeito simbólico né dessa bolsa é a chancela cnpq a chancela da comunidade que tá aí estampada no currículo de cada um desses um lá né e o que que isso traz de retorno pra própria carreira né então é sobre isso que a gente tá falando a complexidade da carreira científica ela vai exigir que também essas outras todos esses atores que estão aí né de certa forma fazendo a política pra ciência tecnologia né e que tá fazendo a política hoje mais pra pós-graduação né que o ministério de ciência e tecnologia atua muito menos do que a CAPES na pós-graduação hoje né então mas todos esses atores eles parecem estar ignorando um pouco a complexidade desse ambiente que é a ciência ou a academia né no nosso caso muito especialmente a academia obrigada gente obrigada